Um celular furtado ajudou a polícia a prender duas pessoas por tráfico e chegar até um ponto de comercialização de drogas no bairro Brasília, na manhã deste domingo. O caso ainda está sendo investigado. De acordo com a polícia, um celular havia sido furtado. E após a vítima fazer um boletim de ocorrências e denunciar o caso, o aparelho passou a ser rastreado. Com a ajuda do localizador do celular, os policiais mapearam a área suspeita e conseguiram identificar um imóvel. No mapa, o rastreador levava a um imóvel na rua Monticião, que fica na Grande Brasília. Os policiais foram checar se o localizador estava certo e acabaram encontrando uma boca de fumo. Na casa, encontraram drogas, três aparelhos celulares suspeitos, um relógio e um punhal. Duas pessoas estavam no imóvel. Elas foram presas por tráfico de drogas e levadas para a delegacia. José Alves Santana, conhecido como Loirinho, e uma mulher que não foi identificada pelos policiais. Mas, de acordo com eles, ela seria velha conhecida pela prática de tráfico de entorpecentes em Altamira. Os dois ficaram detidos e aguardam uma decisão da Justiça. O material apreendido ficou na delegacia. Em todo o país, o furto e roubo de celulares estão no topo da lista alvos dos criminosos, que buscam os aparelhos para ter acesso aos aplicativos bancários das vítimas. No início do ano, o Ministério da Justiça e a Anatel lançaram o aplicativo Celular Seguro BR, que permite às vítimas de furto ou roubo notificarem a polícia, as operadoras de celular e bancos sobre o crime que sofreram e bloquearam o aparelho em poucos minutos. Em menos de uma semana, um milhão de pessoas já tinham baixado o aplicativo, que pode ser acessado nas lojas de aplicativos nos sistemas Android e iOS.